Música Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Ali E já acabou março, gente Já estamos começando o mês de abril e eu posso falar que, gente, março foram muitos Mas muitos livros mesmo que eu ganhei observação De todos os livros aí eu não comprei nenhum, é, eu não comprei nenhum livro mesmo Bom, eu vou mostrar tudinho pra vocês agora Bom, em parceria com a editora Novo Conceito, eu acabei ganhando A Mais Pura Verdade Que é a outra vez o livro completo, com todas as páginas Eu já li, já tem resenha no canal, dá uma procurada que tá aí Eu acabei ganhando Fingindo, da Coran Comar, uma coisa assim É um livro erótico, minha gente, eu não tô a mínima com a mínima vontade de ler e eu não vou ler também Da editora Novo Conceito, do selo Novas Páginas Eu acabei ganhando o Supernova O Encantador de Flechas Do Renan Carvalho, é um escritor nacional e admito que estou muito curioso pra ler Eu já ouvi falando, eu já ouvi muita gente comentando sobre esse livro E eu acabei ganhando da minha amiga Elisa Otero, de aniversário, o dia 21 Que é a continuação da série The Hungry Ah sim, tô muito curioso pra ler Eu acompanho a série, uma das melhores séries que eu atualmente acompanho E eu acabei ganhando do Jonathan o livro A Escolha, da Kiera Cass É o terceiro volume da série A Seleção Esse livro aqui vai fechar uma trilogia porque o livro 4 vai lançar em maio, se eu não me engano Uma coisa assim E começa uma outra coisa que eu não sei o que que é Só sei que eu preciso acabar logo com esse negócio o mais rápido possível E eu acabei ganhando do Guilherme O Iluminado e A Elite São dois livros que esse aqui eu já li, já tem resenha no canal, eu gostei bastante Por isso que eu quero ler logo o terceiro volume E O Iluminado, do Stephen King, que eu estou doidinho para ler Falando nisso, logo tem duas resenhas de dois livros do Stephen King Então, aguardem Ganhei do aniversário da minha amiga gostosa que ela mandou falar isso novamente Que é o Homem-Aranha Entre Trovões Muito obrigado, Natalia Quero ler logo o Homem-Aranha, que é um dos meus heróis favoritos de infância A editora Aleph disponibilizou dois livros para mim Que é o História Zero e Snow Crash Pretendo ler esses livros mais rápido possível Esse aqui é o terceiro livro de uma trilogia Que o primeiro é Reconhecimento de Padrões O segundo, Território Fantasma E agora História Zero Preciso ter uma noção, nem abrir ele ainda, né? Mas tudo bem Então mais pra frente, quem sabe eu leio, não agora, né? Mais pra frente ainda E é isso no Crash, que eu fiquei muito ansioso mesmo pra ler Eu dei uma olhada na sinopse e parece ser muito bacana A editora Arqueiro me mandou O Código da Vinci e O Símbolo Perdido Mais dois livros do Dan Brown Sim, agora completando esses dois livros Eu vou ler todos os livros com o Dan Brown Com o personagem Robert Lange Porque tem Pontos de Impacto e Fortaleza Digital Que é do Dan Brown, mas não é com o personagem Robert Enfim, espero gostar desses dois livros Tanto como gostei de Inferno e Anjos e Demônios Sem falar que eu acho essa capa linda, né minha gente? Mas tudo bem A Roku me disponibilizou o livro Os Segredos de Ali Que é um livro extra da série Pretty Little Liars Ou seja, irei falar dele logo logo Porque eu já comecei a ler Eu tô na página 27, mas tudo bem Pra já não acabar ele logo Aí eu faço uma resenha pra vocês e comento tudo o que eu achei do livro Eu comento pra vocês o que eu achei do livro E também da série, que acabou recentemente a quinta temporada A editora Zaarmi disponibilizou o livro O Corcunda de Notre Dame Nessa edição linda de capa dura É uma edição comentada e ilustrada E ai meu Deus, eu preciso ler logo ele Espero que eu goste muito desse livro Porque minhas expectativas são muito altas E O Corcunda de Notre Dame me lembra minha infância É isso A V&R da editora me mandou O A Ordem de Extermínio Que é o último livro da saga Maisie Runner Eu disse na resenha anterior No último vídeo que eu falei na resenha Que eu queria ler esse livro e eles me mandaram Então muito obrigado a editora V&R Pretendo ler logo logo Que veio junto com um mini pôster Né, do... Tá sabe, olha que bacana Esse livro ele se passa alguns anos Não exatamente, acho que 13 anos Antes dos acontecimentos do primeiro livro Então espero gostar Esse mês eu tive uma novidade Que foi a TAG Que são experiências literárias Que me enviou um kit Com esse livro aqui Ah, mas Daniel, é um papelão, calma Esse kit completo Eu vou fazer um vídeo só falando Da TAG Então só vou avisar pra vocês que ganhei isso aqui Que é esse livro aqui Que vocês ainda não sabem qual é Eu irei mostrar no próximo vídeo Provavelmente no próximo Mas fazerei um vídeo separado Falando da TAG Experiências Literárias Que veio com um kit muito bacana Aí eu conto mais bonitinhos pra vocês E vocês veem o livro também E agora eu queria falar Que eu finalmente Comprei uma HQ da Marvel Né, minha gente? Eu amo a Marvel Eu nunca li nada da Marvel Eu só acompanhei os filmes Eu me sentia muito poser por isso Então eu acabei comprando Os Vingadores Essa edição que custou Primeira R$9,90, né? Então pelo preço Eu acabei comprando isso aqui Que tem algumas histórias Dos Vingadores, né? Principalmente, ó A chegada dos Vingadores E a vingança de Ultron, né? Então irei ler Eu queria completar essa coleção Mas a segunda edição já custou R$19,90 As outras estão R$30 e pouco E é muito caro pra mim Né, minha gente? Mas Pelo menos eu vou ler Os Vingadores Então, Celso Eu sei que você tá assistindo isso aqui Meu prometido Finalmente eu vou ler alguma coisa Da Marvel, né? Eu tava dando só uma olhadinha Por cima E parece ser bem bacaninha E eu acho engraçado Os desenhinhos Né? Se eu acabar gostando Quem sabe eu acompanhe agora Pelo... Mensalmente também As revistinhas, né? Mas vamos lá E esses foram Todos os livros Que eu acabei recebendo São muitas coisas Muitas coisas mesmo Eu admito Eu acabei não comprando nada Eu até fiquei conformado Agora eu fui pegar Eu falei Nossa, eu ganhei tudo isso Tá? Bastante coisa Em abril Eu não sei como vai ser o mês Espero que seja o mês Que eu possa pedir bastante coisa também Que eu possa receber bastante coisa E que abril eu consiga ler Mais que março Porque março Eu li poucas coisas mesmo Bom, gente Então é isso Muito obrigado Se você viu até aqui Beijo pra todo mundo E até a próxima Fui!